Olá, alunos do bacharelado em administração pública da Unicentro. Eu sou o professor Márcio Alexandre Fassini e vou trabalhar com vocês a disciplina de estágio supervisionado 1. Falando um pouco sobre mim, eu sou professor do departamento de administração da Unicentro desde o ano de 2002 e desde o ano de 2004 atuo com a disciplina de estágio supervisionado dentro do curso de administração da Unicentro. Atualmente eleciono essa disciplina no campus avançado da Unicentro em Pitanga. Além dessa experiência já, podemos dizer, longa com estágio supervisionado na graduação presencial, eu também já atuei como professor de disciplinas de conclusão de curso em vários cursos de especialização, tanto presenciais quanto à distância, ligados ao departamento de administração e também a outras áreas da universidade. Portanto, já tenho uma certa experiência com esse tipo de trabalho que nós estamos iniciando agora neste primeiro semestre letivo do ano de 2023. Para falar um pouquinho sobre o estágio. O estágio, como dizia um professor amigo meu, que por coincidência é o coordenador do bacharelado em administração pública, o estágio é uma grande oportunidade de a gente aprender ou da gente reaprender e também da gente revisar aquilo que a gente já viu nas séries iniciais do curso. É uma maneira de você buscar resgatar o aprendizado que você teve e eventualmente até buscar aprofundar algum aprendizado em alguma área do curso com o qual você não se deu tão bem assim quando fez a disciplina, quando fez o primeiro contato com essa área da administração pública. O estágio, por si só, ele é uma atividade que pertence a todos os cursos de graduação, é uma obrigação legal, tem que ser desenvolvida para que o aluno possa concluir a grade curricular e obter assim a sua formação. Mas para além de cumprir esta regra burocrática, o estágio é uma oportunidade de formação e de praticar algumas das coisas que nós vemos durante as disciplinas teórico-conceituais deste curso ou de qualquer outro curso. Então é um momento especial, momento que eu diria para vocês quase festivo no ponto de vista de que ele vai nos permitir ter algum contato com a prática muito para além daquilo que nós vimos nos conteúdos das aulas, nos conteúdos dos livros, dos e-books e de todo o material de apoio que nós tivemos. É uma chance que nós temos de buscar aperfeiçoar o nosso aprendizado dentro do curso, observando a natureza prática das atividades, participando do dia a dia das atividades, conversando com outros administradores públicos, tentando entender como eles pensam, como eles definem suas estratégias, suas ações. Tudo isso faz o estágio uma atividade bastante promissora dentro do curso. Ele é uma possibilidade muito concreta de nós nos interarmos com a realidade dos fatos, de nós buscarmos essa transposição do que a gente aprende no banco acadêmico para aquilo que acontece nas organizações públicas de fato. Por mais que muitos de vocês já tenham experiências da gestão pública em função das suas atividades profissionais normais, o estágio ainda assim se consubstancia numa ferramenta especial, num ponto diferenciado, uma vez que vocês vão fazer isso de forma dirigida, com objetivos dirigidos, pensando exclusivamente na formação de vocês. Então o estágio tem muito a agregar a essa formação. O estágio forma uma rede de contatos, principalmente para aqueles que ainda não estão na gestão pública. O estágio vai te permitir, ao te inserir num ambiente de gestão, conhecer novos gestores, conhecer novas pessoas, conhecer servidores, enfim, vai ampliar a tua rede de contatos. Isso pode ser bom, tanto no momento para que você possa adquirir as informações necessárias para desenvolver o teu estágio, como também no futuro para outras formas de interação. O estágio muitas vezes, principalmente para as pessoas mais jovens, que ainda estão buscando posição no mercado de trabalho, pode funcionar como uma entrada para esse mercado. Muitas vezes, nos nossos cursos, tanto presenciais quanto à distância, os alunos têm contato inicial com uma organização através do estágio e por desenvolver um bom trabalho, por ganhar a confiança do empresário ou do gestor público, muitas vezes acabam sendo convidados para trabalhar sob algum vínculo temporário ou efetivo naquela organização. Dada a natureza da gestão pública, nem sempre é possível um contrato efetivo direto, sem um concurso público, por exemplo. Mas existem outras formas de integração profissional, como estágios, como nomeações temporárias, processos seletivos temporários, que podem abrir oportunidades para os profissionais através do contato inicial com a organização que é feita durante o estágio. E vamos lembrar que o estágio não é uma atividade solta no ar. Todo o estágio de vocês vai ser desenvolvido de maneira estruturada, coordenada, orientada, programada e supervisionado por professores, coordenação de curso, infraestrutura do Unicentro, estrutura de apoio de tutores. Então, vocês têm todo um suporte para desenvolver esse trabalho de maneira coerente, consistente, paulatina, tranquila, sem que isso cause transtornos a vocês. O estágio é visto por nós como uma grande oportunidade de vocês desenvolverem, aprimorarem ainda mais os seus conhecimentos, as suas habilidades na gestão pública. Então, vamos ao trabalho, que seja um semestre muito feliz para todos nós. Tchau. Tchau.